Boa tarde gente, como é que vocês são? Tudo bem? Estamos na SC282, chegando na ponte Pedro e Vulcanto, sentido Ribeirão da Ilha. Então vem com a gente, vamos passear, aproveitar que o sol saiu há dias e nós não temos um dia de sol, pão aqui, feriadão, tá cheio de gente, tá bagana. Vem comigo que Santa Catarina é show! Então estamos indo no sentido Ribeirão da Ilha, mas na verdade o nosso destino final é a armação do Pântano do Sul. Passando aqui pelo túnel Rita Maria, nós já estamos na rodovia Governador Adébal Ramos da Silva. E nós vamos passar aqui na região da costeira do Pirajubaé e a partir da Avenida Deputado Tio Mício Freitas, nós entramos na SC405. A Avenida Deputado Tio Mício Freitas, ela fica ali naquele túnel que vai para o aeroporto, em vez de seguir para o aeroporto, subimos direto pela 405. Dá para ir também pelo aeroporto, depois que mudaram o aeroporto, fizeram o aeroporto novo, tem um caminho, um trecho novo ali que dá para fazer esse caminho também. A gente vai sair lá no Campete na altura do autódromo. A gente vai sair lá no Campete na altura do autódromo. A gente vai sair lá no Campete na altura do autódromo. A gente vai sair lá no Campete na altura do autódromo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso pode ser lá? Pode ser lá.